Salve pessoal que acompanha esse canal, salve Cleitons Então, Cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal E se você também quer se tornar um Cleiton, é só você se inscrever nesse canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar Famosos que falaram mal do Brasil e se deram mal Parte 2 É isso mesmo, já tem a parte 1 Aqui no canal tem, vocês vão ter que procurar Ou vão só no canal do Veta, assistem, é isso Então, não esquece de deixar o like no vídeo E também não esquece de me recomendar conteúdo para eu reagir aqui no canal Então, se você não me conhece, eu sou o Angolano Vivo aqui em Angola E esse canal aqui é uma tentativa de documentar as coisas que eu estou a aprender Principalmente coisas sobre o Brasil Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube Que sem mais, que, 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 3, 2, 1 e play Tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre alguns famosos Tipo Robin Williams, Stallone e Chris Rock que falaram mal do Brasil E hoje a lista de personas não grata que criticaram o nosso povo está ainda maior Vamos ver o que que esses famosos falaram do nosso país Fala noventistas, aqui é o Nog Se você é aquele noventista que não curte e que falem mal do nosso país assim à toa Deixa seu joinha aqui embaixo E se você chegou agora nessa bagaça, inscreva-se que rolam vídeos como esse De segunda a sexta-feira Assim, uma coisa que eu aprendi durante esse tempo todo Que eu estou a reagir a coisas sobre o Brasil Estou a falar do Brasil O que eu aprendi é que Nunca, jamais Fale mal do Brasil Ao lado de um brasileiro E Nunca concorde quando ele dizer Mal sobre o Brasil Só li hoje Porque Os brasileiros têm uma regra Eu posso falar mal do Brasil Mas você não A regra do Brasil é essa Mas se for um americano Falar mal do Brasil Eles podem tolerar Podem tolerar Alguns Porque Tem outros Que não Então Se liga aqui No conhecimento do pai Que eu estou a te passar Quando você for pro Brasil Dito isso Bora pro vídeo Russell Crowe começou sua carreira No comecinho dos anos 90 E depois de alguns papéis menores Ele chegou no auge Da sua carreira No clássico Gladiador Que lhe rendeu Oscar De melhor ator Você tem um nome? Meu nome é Gladiador Como ousa me virar as costas? Escravo Tire o capacete E me diga o seu nome Depois ainda foi o matemático prodígio Em uma mente brilhante Mais um prêmio aqui Globo de Ouro De melhor ator de novo O melhor resultado É obtido Quando todos no grupo Fazem o que é melhor Para si E para o grupo Agora se isso não é um plano Para ficar com a lua Então vou para o inferno A partir daí A lista se estende Para mais de 40 filmes Na carreira do Russell Que se tornou um dos atores Mais bem pagos de Hollywood Em 2014 O ator veio ao Brasil Divulgar o seu filme Noé E conceder uma entrevista Ao Fantástico Russell já começou Criticando o aeroporto brasileiro E as nossas ruas Eu pergunto O que ele achou do aeroporto? Aquela parte em que a gente chegou Para ser honesto Precisa dar uma arrumada Ele não ficou só no hotel Participou da pré-estreia do filme E pouco antes da nossa entrevista Resolveu dar uma volta De bicicleta pela cidade Foi um caos Tirando as ciclovias da praia Não tem muito espaço Para andar Durante a entrevista Também se mostrou incomodado Com tudo E depois reclamou também Do trânsito do Rio de Janeiro Ele não falou mal Do Brasil Isso estava a ser chato mesmo Russell Crowe Quer estar sempre no controle Quando chegou para a entrevista Ele não gostou do cenário Ele quer trocar de cadeira Logo depois da entrevista Ele foi embora do Brasil E o último tweet Do astro aqui Foi reclamando do trânsito Duas horas e vinte De Ipanema até o aeroporto Ele escreveu Ele reclamou Do começo ao fim Isso porque só passou Dois dias no Brasil Ele é chato Imagina Cria vergonha Vai trabalhar Outro que ficou Numa saia justa Com os brazucas Foi o FIFIC Tudo por causa de uma declaração Do seu DJ Que falou que o Brasil Era o país da AIDS Só despertou o áudio dos brasileiros Quando o DJ do grupo dele Diz que era melhor Trazer camisinhas Porque o Brasil É conhecido pelas mulheres Sexo E AIDS 50 Cent Tentou consertar Às vezes há o mal entendido De que os americanos Só pensam no Brasil Como lugar de lindas mulheres Isso é visível Que as mulheres são bonitas Mas eu tenho certeza Que tem muito mais Para a gente focar E fazer por aqui Alô? O senhor Amaury Jr. Estava no evento Beneficiente lá em Lousa Ah, então Ele não Sei lá Ele nem devia estar aqui na lista As mulheres são bonitas Mas eu tenho certeza Que tem muito mais Para a gente focar E fazer por aqui Alô? O senhor Amaury Jr. Estava no evento Beneficiente lá em Lousa E eles encontrou Sabe com quem? Charles Bronson É isso mesmo O nífone dos filmes de ação De todos os tempos Não conheço Mas ao dizer que era do Brasil Charles Bronson Teria debochado do Amaury O que deixou ele pé da vida Sou um jornalista brasileiro Eu gostaria muito De fazer uma entrevista Com você E falou Brasil? Onde fica o Brasil? Me perguntou Mas eu fiquei tão enlouquecido Que aí eu pedi Para traduzir Falei, olha Diga a ele Que o Brasil É um país Que arrecada Muito dinheiro Nas bilheterias Com os filmes Canastrões Que ele faz Mas que a partir de agora Com essa grosseria Eu vou fazer questão De recomendar A todos Que não passem Nem na frente do cinema Se estiver passando Ele ficou muito bravo Quase que me bateu Eu saí fora Calma aí É normal Que ele não conheça O Brasil Somente pela época Os americanos Eles só Tipo Os americanos também Não sabem nada De geografia Também É isso Claro Não todos Mas Pelo menos Tem uma parte Que não sabe Nada de geografia E Ele não conheceu O Brasil Tipo assim Ele só falou Que não conhece o Brasil Só isso Não falou mal E também O cara ficou nervoso A toa Coisa melhor Pra fazer Vamos Marcela Tavares É uma humorista Que faz stand-ups E junto com o sucesso Vem o que? Vem é Não O ódio Mas durante uma apresentação Em Nova York Ela não agradou Muito o público Presente não Ela decidiu fazer Uma piada Sobre o Brasil Que não caiu nada bem E ela tomou tanta vaia Que teve que abandonar o palco Puta seu O Brasil Tá tendo foda E a outra lá Agradecendo O Brasil Tá tendo Tado horrível Gente É tanto desemprego Ei Então o que você já tem no Brasil? Ixi Tudo bom, Anjo? Mas olha só Tem tanto desemprego no Brasil Mas tanto desemprego É É sério Que olha só Que sites de busca de emprego Tem mais visual Que no Facebook Sério Obrigada gente Boa noite Depois ela tentou se justificar Dizendo que o povo vaiou Porque tava bêbado E porque o show Que ia começar depois Do Skank Tava atrasado Acontece que Atrasou muito O show Do Skank Eu acho que 60% Das pessoas que estavam lá Não estavam pra me ver Estavam pra ver o Skank É verdade Quer dizer Às vezes não Quem diria Até Claudinha Leite Já deu aquela alfinetada No povo brasileiro Durante uma entrevista Na Rádio Transamérica Ela chegou a comparar Os brasileiros Com os americanos Chamando aí o nosso povo De mal educado Ele falou aqui Estava todo mundo Querendo sair do olho Do furacão Entre aspas Querendo sair do problema Mas ninguém passava Na frente de ninguém Ninguém cometia infração No trânsito Pra ir pelo acostamento Ninguém empurrava ninguém Imagina um furacão No Brasil Nossa Ele ia morrer esmagado É Não ia passar por cima do outro Porque a gente É atorada A gente não tem instrução Todo mundo quer ser VIP Ninguém quer pegar fila Não Aí acha que isso é besteira Não, eu vou furar fila Porque eu conheço Falando de tal Eu vou passar Não sei o que Porque eu tenho pistola Eu vou correr Isso errado Não vai mudar nada A goleira da seleção americana Hope Solo Deu o que falar Durante as Olimpíadas Lá de 2016 Não pelo seu talento Nem nada do tipo Mas por ter debochado Do Brasil Ela postou nas suas redes Um verdadeiro arsenal Pra se proteger Do mosquito Zika Aqui no Brasil Mais cedo A seleção americana Desembarcou no Brasil E a goleira Hope Solo Que ameaçou não vir Para a disputa Dos Jogos Olímpicos Por causa do vírus da Zika Comentou a polêmica Publicação de uma foto sua Com o que seria Um kit anti-Zika O debocha O debocha é claro Não passou em breve Toda vez que a goleira Pegava na bola A galera Aqui bancada Fazia o que sabia Fazer de melhor Brasileiro A zoeira Mas se você Qual a sua opinião Sobre tudo isso Você concorda Com alguma posição De algum famoso Discordo É um absurdo Tem coisa que é Realidade O que você acha Deixa aqui seu comentário Aqui embaixo Como sempre Ele enriquece muito O conteúdo desse canal Se você curtiu Taça pro joinha Compartilha com os amigos Manda pra alguém Da sua família Que vai curtir Esse vídeo aqui Eu vou deixar aqui ao lado Mais dois vídeos Inclusive o primeiro vídeo Dessa série aqui De famosos que falaram mal Do Brasil Pra você clicar E curtir numa boa Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Nós aqui E foi Valeu Sobre assim Famosos brasileiros Que falam mal do Brasil Quando estão fora do Brasil Isso é bem comum Acredito que todos os países Fazem isso Tem alguns famosos Americanos também Quando vão a outros países Também falam mal Dos Estados Unidos Agora Sobre a posição Tipo Ah O cara lá Falou Ah Brasil Onde é que fica Brasil É normal Tipo assim Há um bom tempo Atrás Eles fazem Conhecer Angola E Não sei Também O que Angola Deveria ter Pra ser conhecida Ah Meu Deus Depois disso Eu posso Já sair De filhinho Olha Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Ficam bem Se cuidam Comentam Comentam aqui O que que vocês acharam Do posicionamento Desse famoso aqui Fala o que que vocês acham Dos famosos brasileiros Que falam mal do Brasil Quando estão lá Todos assustados Noutros países Me recomenda Contudo Se você quiser Comenta Salve Cleiton E Também Tô pra criar o pix Pra vocês enviarem Mentira 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 Contudo aqui De favor Tchau Beijos da boca Seus lindos E é isso Igual Igual Igual